Olá, sou Robert Abraham. Deixa-me fazer uma pergunta. Você já tentou montar seu próprio negócio na internet, mas está frustrado com sua própria falta de conhecimento técnico? Ou, quem sabe, você já tem um site, mas está frustrado com as dificuldades da divulgação na Google, porque ela é cara e torna seu negócio insustentável? Ou, talvez você já quebrou a cara depois de assistir um vídeo impressionante dos gurus tabajaras por ali, que funcionou só para fazer você pagar caro, mas não para você ganhar dinheiro? Olha, se você já passou por tudo isso, aqui está o que você tinha esperado. Imagina por um momento como seria se você poderia montar seu próprio negócio online em poucos minutos e que você pode carregá-lo literalmente no seu bolso. E nem estou falando do conceito de trabalhar em casa. Você vai trabalhar de qualquer lugar ou hora, até mesmo da fila do metrô, no ônibus, na rua, de qualquer lugar mesmo. Um negócio pronto que você pode se plugar nele de uma forma rápida e fácil e começar a ganhar dinheiro já. Se você está perguntando, posso fazer com que meu negócio faça captação de e-mails? Sim, com certeza. Meu negócio online já vem configurado para receber pagamentos instantâneos via Visa, Massacre, boletos, etc? Sim, com certeza. Meu negócio já vem com sistema de divulgação eficiente e econômica? Sim, claro. Meu negócio já vem com áudios e vídeos que conseguem converter visitas em vendas? Sim, com certeza. Meu negócio já vem com produtos quentes que estão em demanda? Sim, claro. Meu negócio já vem com uma área administrativa para monitorar minhas vendas e ver quem comprou, quem não comprou, quem pagou e não pagou? Sim, com certeza. De fato, você pode ter seu negócio montado e funcionando ainda hoje, sem saber nada de programação, nem de HTML, sem precisar de hospedagem ou pagamento de domínio e, ou melhor, sem pagar fortunas para Google. Isso porque você vai ter um site equipado com tudo que você precisa para fazê-lo útil e lucrativo. Assiste o seguinte vídeo chamado Segredos do Mobile Marketing, mais o e-book via download e manda dinheiro, agora mesmo, e ganha uma vantagem quase injusta em seu negócio. Estou dizendo isso porque a internet está mudando rapidamente e as técnicas de divulgação ensinadas hoje pelos gurus trabalhadas por ali, são do passado e não funcionam mais. Por isso, você deve agir rapidamente para atender essas mudanças. Então, preenche embaixo seu nome e e-mail para assistir o vídeo e fazer download do seu e-book agora. Vai em frente, faça isso.